Olá, meus amores! Vamos agora para a aula de português. Crianças, a nossa aula de português de hoje será no nosso livro de reforço. Abra o livro de reforço de vocês lá na página 164. Vamos observar, crianças, que vamos trabalhar hoje no reforço da parte da gramática que fala sobre os pronomes. Lembra que na última aula, a gente trabalhou com vocês lá no livro sobre os pronomes do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes de tratamento? Então, na nossa aula de hoje, vamos trabalhar aí no nosso reforço. Abra o livro de reforço de vocês na página 164. Vamos trabalhar a página 164 e 165. Número 1, encontre nesta tira os pronomes pessoais de caso reto e circule-os. Tá? Temos uma tirinha aí com a fala de várias crianças. Vamos encontrar todos os pronomes aí nessa tira. Os pronomes que nós vamos encontrar são do caso reto e vamos circular, tá bom? Vamos no primeiro quadrinho, no primeiro balão. Espero que ela esteja bem. Aí depois, né, tem uma menininha falando. Aí o menino responde, eu ajudei quando ela caiu. O que aconteceu? Uma criança caiu. Aí a menininha, né, toda solidária, falou, espero que ela esteja bem. E o menininho respondeu, eu ajudei quando ela caiu. Meus amores, nesse primeiro balão, quais são os dois pronomes do caso reto e circule-os, hein? Eu espero que ela esteja bem. Ela. Ela, não colando o nome no caso reto. Então, no primeiro balão, você vai circular a palavra ela. Circulou aí com a tia, tia lá, aguardando aqui, olha, você vai circulando aí, tá bom? No número 1. E no segundo balão, tem assim. Eu ajudei quando ela caiu. Como a gente já circulou ela, não precisa mais. Você vai circular agora só o eu. Circulou aí com a tia lá, o eu, somente o eu, tá bom? Agora lá no segundo quadrinho. Elas estavam brincando. Aí já no outro, eu vi, né, os coleguinhas falando aí. Então, no primeiro balão, você vai circular elas que estão, tá? É o pronome do caso reto. Circula pra tia nova. E no segundo balãozinho, eu vi, eu vi. O eu, tá? É também o pronome do caso reto. É pra circular também no segundo quadrinho aí, no segundo balão. Já no terceiro quadrinho, só tem um balão. Agora nós podemos ir embora, né? As crianças e a menininha falando. Agora nós podemos ir embora. Qual é o pronome do caso reto, hein? O nós. Tá? Circula aí pra tia nós. E no último quadrinho, Obrigada, amigos. Tem algum pronome aí do caso reto? Não, né? Ela está se despedindo e agradecendo. Obrigada, amigos. Todo mundo conseguiu isso? Circular? Circulamos aí, então. Ela, eu, elas, eu e nós. Todos esses são pronomes do caso reto. Tá bom? Então, agora vamos passar para o número dois. Número dois. Vamos lá. Oba! Hora da cruzadinha. Complete as frases com os pronomes oblíquos que estão faltando. E em seguida, a gente vai completar a cruzadinha. Tá bom? Então, vamos lá. A número um. Tem da número um até a número oito. Tá vendo? Então, a tia vai colocar a cruzadinha aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Primeiramente, a tia vai completar as frases. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira frase, número um. Vou ao shopping. Quer vir? Vir. Agora, lembra. São pronomes do caso oblíquo. Tá? Qual é o pronome que vai dar certinho aí nessa frase, hein? Vou ao shopping. Quer vir? E? Comigo. Então, a tia vai ficar a palavra comigo. Primeiro, vamos completar a frase. Tá, crianças? Comigo. Então, ficou. Vou ao shopping. Quer vir comigo? Número dois. Iremos passear. E vocês irão? Irão? Qual é o pronome que vai entrar aí, hein? Lá do caso oblíquo? Iremos passear. E vocês irão? Conosco. Tá? Conosco. Também é o pronome do caso oblíquo. Número três. Tem que colocar. Tinha esquecendo aqui, tá? Aquela pergunta. Ficava, né? Vou ao shopping. Quer vir comigo? A segunda. Iremos passear. E vocês irão conosco? Letra C. Letra C. E, tia. É número. Número três. Número três. Eu lembro de você. E aí? Qual que vamos colocar aí? Eu lembro de você. Qual é o pronome que vai ficar aí no meio, hein? Eu me lembro de você, tá? Coloca só o meio. Eu me lembro de você. Número quatro. Fui levar embora. Fui levá-lo embora. Vocês vão acrescentar o lo. E lembra que eu expliquei a regra quando vem o verbo, né? Ó, fui levá-lo embora. Levá-lo. Eu não me lembro de levar. Aí é só você apresentar o lo. Tá? Então fica fui levá-lo embora. Questão número cinco. Eu levo meus objetos comigo. E ele leva os dele consigo. Tá bom? São pronomes pessoais. Tá? Que no caso são pronomes oblíquos. Tá bom? Então a frase ficou. Eu levo meus objetos comigo. E ele leva os dele consigo. Tinha esquecido aqui do ponto. Porque a última palavra da frase, né? Número seis. Ela chama Elizabeth. Ela se chama Elizabeth. Tá bom? Número sete. Disse que viria. Dizem-lhe. Dizem-lhe. Se você apresentar o lê. Dizem-lhe que viria. E a última, oito. Papai levou as. Papai levou as. Ok? Completaram aí, meus alunos, as frases? Junto com a tia? Então, a atividade ela é essa. Oba! Hora da cruzadinha. Complete as frases com os pronomes oblíquos. Já completamos aqui, ó. Todos esses são pronomes oblíquos. Tá? Comigo, conosco, me, lo, consigo, se, lhe e as. São pronomes oblíquos. Não se esqueçam. Tá bom? E agora, o que que falta? Completar a cruzadinha. Tá? Vocês vão seguir essa ordem da numeração e vão seguir completar a cruzadinha de vocês. Tá bom? É só você colocar de acordo com essa numeração. Eu vou mostrar também pra vocês como é que fica. Conseguiram ver aí, meus amores, ó? Tá bom? Observem direitinho pra ver como é que vai ficar a resposta. Ok? Conseguiram ver direitinho? Então, completem a sua cruzadinha, crianças. Por favor, tá? Então, vamos dar continuidade. Agora, a metade da página, 165, vamos fazer juntinhos também. Número 3. Número 3, vamos ver o que que tá pedindo a galera. Leia as frases, segure os pronomes e classifique em pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo ou pronome de tratamento. Vamos lá na primeira frase. A menina foi passear comigo. A menina foi passear comigo. Qual o pronome que tem aí, crianças? Comigo. Então, presta atenção na primeira frase, ó. Circula a palavra comigo. Eu vou colocar aqui, tá? Pra você circular. Circula a palavra comigo. Comigo, crianças. Esse pronome aí é o pronome do caso reto. É o pronome do tratamento ou é o pronome oblíquo? Hã? E aí? Vamos responder juntinhos? É o pronome do caso oblíquo. Então, você coloca aí, ó. Caso oblíquo. Opa, deixa eu arrumar o tratamento aqui. Tá bom? Então, a primeira, você vai circular a palavra comigo, que é o pronome. E é o pronome do caso oblíquo. Segunda frase. Ele me convidou e nós fomos ao cinema, tá? Ele me convidou e nós fomos ao cinema. Crianças, vamos só circular o nós, tá? Esse é o pronome que nós vamos circular nessa frase. Circula aí pra tirar o nós. Ok? Não é pra circular o ele, não, tá bom, crianças? Só o nós. E aí? O nós. Ele é o pronome do caso o quê? Hã? Do caso reto. Tá? Caso reto. Somente isso. E a última frase. Vamos lá. O Senhor me empresta aquele livro. Tá vendo a minha última frase? O Senhor me empresta aquele livro. Qual é o pronome que aparece aí, crianças? Essa é fácil. Senhor, tá? Sobrinha, circula aí a palavra Senhor. É um pronome. E que tipo de pronome é esse, hein, crianças? Senhor. É um pronome do caso reto? É um pronome do caso oblíquo? Ou é um pronome de tratamento, crianças? Hein, meus amores? É um pronome de tratamento. Então, o pronome de tratamento é um pronome de tratamento. Ok? Então, finalizamos aí o número 3. Tá bom, meus amores? Então, na letra A ficou o pronome do caso oblíquo. Na letra A, não. Na primeira frase, né? Comigo, pronome do caso oblíquo. Nós, pronome do caso reto. E Senhor, pronome de tratamento. Tá bom, crianças? Vamos agora para o número 4. Descubra qual é o pronome de tratamento colocando as letras nos locais indicados. Em seguida, empregue-os corretamente nas frases. Tá bom? Você tem aí, olha só. Ok? Várias letras, não é mesmo, crianças? E essas letras estão embaralhadas. E você tem a seta indicando o local de cada letra. Vamos ver se vocês conseguem encontrar? Tá? Enquanto eu te escrevo aqui o número, vamos tentando encontrar qual é o pronome de tratamento. Temos três pronomes aí que nós vamos descobrir. E aí? Conseguiram descobrir o primeiro? Qual foi o primeiro pronome aí, meus amores? Hein? Vocês descobriram. O MÁ já está bem indicado, né? MÁ. E aí? Qual é o restante? Primeiro pronome de tratamento. Majestade, tá? Então, primeiro fica a majestade. Você vai colocar cada letra dentro de um círculo. Tá bom? Então, primeiro fica aí, ó. Majestade. Embaixo agora, ó, o círculo de baixo. Esse não começou, né? E aí? Que pronome é esse, hein, crianças? De tratamento? Descobriram? Ó, a letra S está indicada lá pro início, hein? E depois a letra A. Então, vai começar com o San. E aí? Santidade, tá? O segundo pronome aqui é o Santidade. Lembrando, cada letra dentro de um círculo. Não se esqueça, hein? Cada letra dentro de um círculo. E o último pronome aí de tratamento, esse é o de excelência. Tá, crianças? Esse nós não vimos, né? Então, vamos lá, ó. De excelência. Ok, crianças? Pronomes de excelência. Cada letra dentro de um círculo, por favor. Prontinho, fizeram? Então, vamos agora colocar cada pronome no seu local, tá? Vamos ver a letra A. Vamos completar as frases. Letra B. E letra C. Antes disso, antes de completar as frases, tá? A Tia Lá vai mostrar pra vocês como é que ficou dentro do círculo as letras. Observem aí como é que ficou no círculo as letras. Ó, cada letrinha dentro de um círculo. Observem. Tá bom, crianças? Então, vamos continuar. Então, vamos para a primeira frase. Letra A. Vossa celebrou uma linda missa. E aí? Hein? Vossa celebrou uma linda missa. Quando a gente se refera a um padre ou um papa, né? No caso, vai ser vossa santidade, tá? Vossa santidade celebrou uma linda missa. Então, vamos lá colocar aí, ó. Vossa santidade na primeira. Completaram aí a letra A? Letra B. Vossa foi coroado. Quem usa coroa? É o rei, a rainha. Quando a gente trabalha aí de falar sobre rei e rainha, nós usamos a majestade, tá? Então, a segunda frase é majestade. Então, ficou como, meus amores? Vossa majestade foi coroado. E a última. Vossa apresentou o seu discurso falando a respeito da educação. Não é alguém importante, que tem um cargo importante. Vamos usar? Vossa excelência, tá bom? Vossa excelência. Vossa excelência apresentou o seu discurso falando a respeito da educação. Muito bem, crianças, tá bom? Então, hoje, na nossa aula de hoje, trabalhamos aí no nosso livro de reforço o assunto sobre os pronomes, tá bom? Trabalhamos aí sobre os pronomes do caso reto, pronomes do caso rico e pronomes de tratamento. Espero que vocês tenham gostado da aula, meus amores, tá bom? Ok? Então, até a nossa próxima aula, crianças. Muitos beijos. Tchau, crianças.